E o lance das gangues na época, na época em que você era mais nova, né? Mais nova do que é nova, né? Gente, sangue aqui também tem? Se eu contar o rolo que eu me enfiei pra fazer essas histórias... Deixa ela contar as coisas aí, velho. Eu tô que... Eu tô vindo. Eu tive essa fase. É, mano, essa fase pra molecada chega, fio. Tem que olhar. Porque high school aqui é tenso, né, mano? Não, não é que é tenso. É que assim, ó, a geração, acho que essa geração da molecada de hoje, eles estão preocupados com algumas outras coisas, né? Que eu acho que são, tipo assim... Eles têm alguns valores que nessa época aí, que é a geração dela, que foi a nossa, não tinha. O bullying na nossa época era comum, na época dela era comum. E hoje não mais. Hoje não suporta mais. Hoje a molecada, eles são totalmente contra isso e tá certo, tá ligado? Tá 100% certo. Morador, eu conto. Vai. Agora que a entrevista não é comigo, vai. Eu tô curiosa. Eu também. Não, mas essa história de gangue, eu tive... Eu fiquei amiga de um menino chamado Kevin. Ele era um dos meus melhores amigos de infância aqui dos Estados Unidos. E ele começou com essa história. E ele andava com uma bandana amarela. E eu achando que era só estilo, né? Aí eu falei, por que você sempre tá com isso? Você troca a roupa, mas a bandana tá aí. Não tá legal com essa roupa. Ele, então, é porque, sabe... Aí eu... Ele já com umas histórias estranhas. Aí eu falei, ih... Aí ele falou que eu sou parte de uma gangue. Eu falei, que gangue? Eu já, tipo, falei, meu, deve ser um grupinho de menino que gosta de arrumar briga. Aí ele falou, eu vou te apresentar, então. Aí eu fui, achando que eu ia pra uma super festa. Eu tava pronta, vai pra balada. Era uma gangue de verdade. Era um grupo gigantesco de todas as idades. Que desceu de Nova York pra fazer um encontro que eles fazem na Flórida de uma gangue chamada Laren Kings. Que é só latino. Pra você entrar numa gangue, você tem que fazer, tipo, sete coisas diferentes. Sendo uma delas assassinato. Eu falei, você matou alguém porque a gente não vai deixar de ser amigo agora. Ele, não, não. É porque o fulano que é amigo de não sei quem. Que é casado com a minha mãe. Que não sei o que. Que aí acaba automaticamente você fazendo parte. Eu falei, gente, o que eu tô... Amo ele, mas o que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, isso aqui não é o meu... Né? Mas é um negócio sério aqui. E aí você foi nesse encontro? Fui no encontro. Fui ver. E aí era num sábado na OBT. E eles estavam... Onde? OBT. Contra a ele é meio pesado, meu irmão. Então, a gente tá falando de gangue. Lá é o ponte. Sabe onde é a funcionária do seu amigo lá? Sei, eu fui lá. Mas deve ser lá pro outro lado, lá. Um pouquinho pior. Não, eu já fui lá, já fui lá. OBT é pesadinho. Já fui lá, fui lá. E era num sábado e ele falou que eu ia viver um momento de velozes e furiosos. E eu achando que eu só ia ver carrão, né? Você deve saber do que eu tô falando. Eu não sei, não. Eu tô rindo porque, tipo, eu já... Ficou assim, inundida. Coitada, foi lá. Não, mas, meu, o negócio foi, tipo, velozes e furiosos. Tudo bem que não com aqueles carros tão legais assim, né? Mas você não tem noção. Era coisa, assim, de raste mesmo. Tipo, tinha uns 200 carros. Tinha as menininhas com as bandeiras. E a galera, e tinha a galera, todo mundo armado com 500 bandanas amarelas. Só veio a bandana amarela, né? E aí chegou um cara de uma bandana vermelha. Nunca vou esquecer dessa cena, gente. Parecia que eu tava num filme americano. No quem chegou o cara de bandana vermelha, que é dos Bloods. Meu, aí já tiraram o arma, já não sei o quê. Eu falei, pronto, eu morro aqui, né? Não sou nem da gangue, já vou pro saco. Chegou um cara? Um cara? Um carro, né? Não sei dentro. Só que, meu, foi um negócio surreal. Todo mundo se enfia em qualquer carro que vê pela frente e sai todo mundo correndo. Imagina, tipo, uns 200 carros, todo mundo no rádio. Meu, é filme. Eu vi um filme aquela noite pra nunca mais. Polícia, nada? Meu, sei lá. Eu não tava entendendo nada. Mas eu não vi polícia, não. A gente tá tendo uma visão diferente aqui, né? Pelo lado dela. Ela chegou em outro tempo aqui, da galera que tá vindo aqui. Então, é uma visão diferente de escola, de adolescência. Porque o meu filho, agora com 13 pra 14, nessa escola aqui de Windermir, tá tudo bem até agora. Tudo bem. Não, tô falando assim, tá tudo bem porque tem muito brasileiro. A região que a gente mora aqui tem muito brasileiro. Quando você chegou, não tinha o número de brasileiros que tem hoje, certo? Ou tinha muito? Na escola dela tinha, sim. Tinha bastante brasileiro, sim. Mas eu acho que também... Eu não sei se mulher acaba passando por isso um pouco mais do que o homem. Não, não... Eu posso estar falando besteira. Mas tem essa coisa da inveja da mulher. É uma coisa muito automática. Então, eu era uma brasileira, bonitinha, que chegou numa escola de rico. E, meu, eu andava com todos os meninos populares da escola na amizade. Coisa que muita mulher não conseguia fazer ao ponto de elas se rebaixarem pra outros tipos de ato, pra ter esse tipo de atenção. E eu não fazia isso. Então, eu acho que rolou muita coisa aí. E o fato da minha mãe trabalhar na casa de uma das meninas também, que eu acho que isso foi uma desculpa pra o que elas fizeram ali dentro. Mas eu acho que se eu pudesse voltar o tempo e não ter saído da escola, eu acho que eu teria feito. Porque eu deixei de viver esse momento. Eu deixei de ir pra um homecoming, eu deixei de ir pra um prom. E eu queria ter passado mais tempo na escola. Eu me arrependi de ter saído da escola. Mas eu passei um perrengue ali. Passei um perrengue. E a depressão foi um diagnóstico? Você chegou a deprimir de fato mesmo? Sim. Eu me afundei, me afundei. Tava muito triste, não queria sair com ninguém, não queria falar sobre. Mas também, eu acho que foi, é sempre, pelo menos comigo, toda vez que eu passo por algum tipo de trauma, alguma dor, é onde eu descubro algo muito bonito da minha pessoa. Ou eu me apego em alguma coisa que me ajuda. E nessa época foi internet, foi a arte. Eu conheci muitos dos meus amigos hoje em dia. Amigos que eu tenho contato, que eu vejo quando eu vou pro Brasil, foi, eu descobri nessa época. Então, foi muito legal. Então, assim, teve o seu lado negativo, mas teve o seu lado positivo também. Foram quantos anos aqui em Orlando? Antes de ir pra... Pra Califórnia? Pra Califórnia. Ai, acho que uns... Uns 10? Uns 10. 11. É um tempo. Por aí. Um tempo bom. Pegou o carro e foi. Pegou o carro. Já foi direto pra faculdade? Então, na verdade, eu fiz a faculdade aqui, né? Você fez faculdade de o quê? Eu fiz faculdade de Business e Entretenimento, na Full Sail. Eu não queria ir pra faculdade, né? Lá, muito bom. Nossa, lá é um sonho. Lá é um sonho. É tipo assim, parece... Você tá indo pra Universal Studios todos os dias. É estúdio, é gravação. Aí tem a área do ESPN, que é a galera de esporte. Meu, assim... Eu tô com muita vontade de ir voltar pra Full Sail pra pegar o meu Masters agora, né? De quê? Então, de entretenimento também. Sim. Entendi. E aí eu tive a notícia, dois anos atrás, que eu ganhei uma... Eles têm uma calçada da fama, que a cada dez anos, depois que você se gradua, eles te chamam pra ir dar uma palestra na escola, se você fez alguma coisa com a sua carreira. E eu fui a primeira pessoa que entrou pro mundo do social media. Então, eles já me deram a minha estrela. E aí vão colocar na calçada, eu vou ter meu nome lá na calçada da fama. Tô feliz. Só tu, só. É, vocês sabem fazer isso. Eu não sei nem fazer isso, cara. Acho que é por causa da camiseta, de ouvir o estímulo do negócio. O maior cantor de rap de todos os tempos, filho. Conhece o cara? É, eu tô conhecendo com você, né? É filho de vó. Esquenta a cabeça não, que é filho de vó. Aqui é totalmente o oposto, cara. É o oposto. O cara do sertanejo, fazendo um podcast com o cara do funk, então... Não, não é do funk, não. Ah, desculpa. Trabalhei, calma aí. Trabalhei com sertanejo, trabalhei com... Calma aí. Desculpa, pagode. Calma aí. Comecei no rock. Reggae. No reggae. No reggae. Qual que é a sua banda favorita, assim, americana? Americana? A banda favorita? O Guns N' Roses. Eu consegui um pôster do Slash, um tempo atrás assinado. Vai ter show deles agora. Aonde? Vai ter mês que vem agora na Flórida aqui. Um amigo meu, na verdade, não foi. O Jack ia semana passada num show deles em... Não foi. O Jack foi em Massachusetts. Nossa, meu sonho. Meu sonho. Mas acho que uma pessoa que, se eu ver na minha frente, acho que eu dou uma chacoalhada, é o Steven Tyler. Steven Tyler. Nossa, ele mora aqui, ó, no Lake Butler, pô. Quem? Para. Mentira, mano. Pô, tô te falando. Já vi ele no Publix. Tem foto, se você procurar... Do Steven Tyler? Do Steven Tyler, caralho. Mora aqui no Lake Butler, aqui, pô. E Orlando? Aqui, em frente ao Wife, pô. Ele tem uma casa de veraneio dele aí, pô. Vira e mexe, ele tá aqui. Eu nem falei isso, que eu batalho na porta da casa dele. Eu tô falando. Vira e mexe, ele tá aqui. Chocada. É verdade. Eu sempre... Eu curto muito o rock dos anos 70. Cara, eu gosto do Ares Meets, gosto do U2, vi show do U2. Na U2, gosto também. Pô, eu vi o show do U2 aqui no Hard Rock, aqui, pertinho, aqui, ó. No Camarote lá. Top, meu, top. Você já assistiu um vídeo que tem no YouTube, que é o Slash tocando com... Enquanto o Steven Tyler tá cantando? É só os dois no palco? É uma coisa muito surreal, meu. Você precisa assistir. Indico, viu, galera? Steven Tyler e Slash. Ah, é top. Mas dá pra ver o rosto deles, pelo menos... Só cabelo, mano. Só cabelo. Não, dá pra ver, dá pra ver. É estiloso. E aí, continua aí, Dunia. Agora a gente tá na Califórnia. Então você fez a faculdade aqui na Fusseios e foi... E foi pra lá. Como que foi a aventura pra aí? Que ela falou que foi perrengue. Quatro dias, doze horas por dia. Pegar a cronologia. Então, dez anos aqui em Orlando. Fez a high school, completou online. Foi pra faculdade, formou aqui e foi pra Califórnia. Não, e detalhe que na época da faculdade... Foi por causa do entretenimento, talvez, não? Com certeza. E o meu sonho, desde muito nova, na época da minha bisavó, que a minha bisavó me contava de filmes preto e branco. Ela fez eu me apegar muito à arte. Então eu lembro que ela tinha uma televisãozinha bem pequenininha na sala dela e eu ficava olhando as coisas ali e eu falava, cara, eu quero muito ir nesse lugar. Eu quero muito ir nesse lugar desse filme. Então eu comecei a fazer lista. Então o meu sonho, na época, nunca foi trabalhar no mundo do entretenimento. Foi simplesmente ver o sign de Hollywood. Eu queria ver aquilo. Até eu chegar lá, né? E ver que o negócio era trinúsculo. Eu falei, sério? Que eu dirigi quatro dias, viu? Mas foi uma experiência legal. E perrengue, viu? Pra dirigir lá, pra lá, sozinha. Você foi com o cachorro. Com o gato. Com o gato. Porque a cachorra é mais tranquila, né? É. E o gato? Meu Deus. E aí eu passei numa veterinária antes. Ela falou, olha, eu vou te dar um remedinho pra se ela precisar dormir e tal. Se ela estiver muito, né? Anxious, não sei o quê. Dá o remedinho pra ela que ela dorme. Eu, tadinha, não vou fazer isso, né? Doze horas no primeiro dia e a gata... Meu Deus do céu, Gracie, pelo amor de... Cala a boca. Pufa, te amo. Meu. E eu não queria dar o remédio pra ele de jeito nenhum. Aí eu não aguentei, né? Tive que dar um pedacinho do remédio. Foram quantos dias? Quatro dias, doze horas por dia. E aí eu fiz o cronograma tudo certinho, eu já sabia onde eu ia parar. E eu já tinha pegado todos os hotéis certinho, beira de estrada, achando que o hotel ia ser ok, né? Nada. Não. Nada de filme. Nada. Os perrengues desses hotéis. E chegava lá e não aceitava um bicho. Aí eu tinha que enrolar minha gata num cobertor. E eu rezando pra lá num miá e eu chacoalhando como se fosse um nenê. Aí eu, tipo, fingindo que era a minha criança. Ah, muita treta, mano. Ah, muita treta. Aí o Weigert fica quietinho. Ah, é nenê. Eu falei, mas tá dormindo. E, tipo, não deixava mostrar o rosto, sabe? Mas, meu, foi uma experiência muito louca. Acho que o Texas, pra mim, me marcou muito. Eu tomei uma multa, né? No Texas. Porque... Por quê? Pé pesado. Não aguentava mais. Você já tá no meio do caminho. Você sabe que, tipo, se você entrar no desespero e quiser voltar pra casa, você vai ter que dirigir ao mesmo tempo. Então, quando você tá no meio do processo, você fala, cara, você já não aguenta mais dirigir. É 12 horas, né? Tipo, sozinha ali na estrada. Eu acho que eu escutei todas as músicas que vocês podem imaginar. Meu, da minha época, da sua época, da época... Da época do Hugo. Da época do Hugo. Da época dos videogames. É, da época do Hugo, lá em 1970. Tudo, tudo que vocês podem imaginar. Me apaixonei por country, adoro country music. Nossa, sei todo tipo de country que você pode imaginar. Preciso aprender agora do sertanejo, que eu ainda tô minha perdida. Sertanejo do Brasil, tô minha atrasada. Mas o Texas é deserto, né? Só tem os cactos, filme total. Só que é uma reta. Não tem subida, não tem descida, você não vira. É uma reta. E aí, acho que eu comecei... Eu entrei num looping na minha cabeça. Eu comecei, acho que eu não sentia mais que eu tava dirigindo. Parecia que o carro tava desligado e tava tudo parado. Acho que foi no automático. E a hora que eu vi, eu tava, tipo, quase 150 no meu carro. Tipo, aí o policial veio a milhão atrás de mim. Eu falei, tu me mostrou? Acordei, né, na hora. Aí ele, você sabe por que eu parei? Você? Eu nem tinha percebido a velocidade que eu tava. Eu falei, sir, no idea. Tipo, não sei. Aí ele olhou meu carro, cheio de caixa, cheio de mala. Aí ele falou, você tá transportando drogas? Eu falei, tô, senhor. Só se for o da Gracie que ela tomou. Porque a minha gata tá muito louca. Aí ele abriu. Aí eu falei, não, fica à vontade. Se você quiser ver meu carro, pode ver. Aí ele, não, não. It's okay. Tipo, uma mala. Mas deu a multa. Mas deu a multa. Teve uma vez que eu tava indo pra Fulceu, que eu tava atrasada. Você acredita que eu fui parada? O cara não me deu minha multa, mas pediu meu telefone? Como assim? É, América. Todo mundo acha que aqui as coisas funcionam? Aham. E não multou? Eu dei meu telefone errado. Falei, pelo amor de Deus, não me liga agora. Porque ele não vai tocar. América não. América não. Pedi meu telefone na cara dura. Falei, antes meu telefone do que é uma multa, né, amiga? Então, toma aí. Com o número, o último número. Eu sempre trocava o último número. Muito top. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O último número. Se inscreva no canal.